E fala tropa, ligada aqui no canal, assim falou o Papa Mike, o canal do concurseiro policial. Senhores, no vídeo de hoje, estou trazendo um tema aqui bem polêmico para vocês, pois depois que saiu o concurso da Polícia Militar do Ceará, muita gente ficou aí, um dizia uma coisa, o outro dizia outra. Então, afinal de contas, William, o TAF da PM do Ceará, ele é eliminatório ou ele é classificatório também? Então é isso que eu vou trazer no vídeo de hoje aqui. Estarei analisando junto com os senhores aí, no vídeo aqui, certo? O que diz lá no edital da Polícia Militar do Ceará. Então eu vou trazer o edital aqui e vou analisar ponto a ponto no que diz respeito às etapas do teste de apetitão física, tá ok? Então, antes de mais nada, quero pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. E lembrar vocês aqui antes de a gente começar rapidinho que na descrição do vídeo aqui, nós já temos aí o preparatório completo para a Polícia Militar do Ceará. E estamos oferecendo de brinde um cronograma personalizado para o pessoal que está adquirindo o preparatório. E no final do mês, esse pessoal também vai receber aí a apostila completa para a Polícia Militar do Ceará. Tá ok? Então, o link vai estar aqui na descrição. Qualquer dúvida, o meu WhatsApp está aqui também. Vamos seguir aqui, galera. Ó, seguinte. Estou aqui com o edital aberto na parte que fala sobre o teste de apetitão física, certo? É essa partezinha aqui, ó. 10.5 do julgamento do teste de apetitão física. Beleza, Willinho. O que é que fala aí nessa parte? Vamos lá. Ó, logo aqui, senhores, vocês vão ver. Logo aqui, vocês vão ver, ó. Tá vendo? Natureza eminentemente eliminatória. E é justamente aqui, é justamente aqui que o pessoal ficou se questionando. Afinal de contas, se é eliminatória ou não é? Né? É eliminatória ou é classificado também? Porque em uma parte ele falou, ah, é eliminatória. E na outra parte ele ressaltou que será pontuado de 0 a 10 cada etapa ali, que no caso serão 4. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, é eliminatório ou não é? Né? Deixa eu deixar nessa tela aqui. Pronto. Então, vamos lá. Ó, como eu falei pra vocês aqui, ó. De 0, ó, escala de 0 a 10 pontos, certo? Então, acaba que é contraditório. Essa parte aqui, ó, eminentemente eliminatória. E escala de pontuação, né? Acaba sendo contraditório. Beleza, mas vamos seguir aqui. Ó, conforme eu falei pra vocês aqui, ó. Cadê? Coloca aqui a canetinha amarela. Pronto. Ó, tropa. Seguinte. É somatório dos pontos obtidos nos 4 testes. Então, serão 4 testes, certo? 4 testes. E o resultado final, obviamente, será apto ou inapto. Beleza. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. Vamos lá. Então, obtiver média igual ou superior a 5 pontos será considerado inapto, né? Será considerado inapto que alcança a média dos testes inferior a 5. Pronto. Então, seguinte, senhores. Seguinte. E vem aqui comigo. Basicamente, se você pontuar menos que 5 pontos... William, qual é o critério que é utilizado? Já vou mostrar a tabela, tudo certinho pra vocês. Mas, basicamente, pontuou abaixo de 5 pontos, você tá eliminado, você tá inapto. Tá ok? Então, sim. Deixa eu colocar aqui de novo. Vamos lá. Colocar lá de novo pra vocês. Então, beleza. Ponto abaixo de 5, você tá inapto. Tá vendo aqui? Pronto. E aqui, senhores, ó. Isso aqui é algumas especificações, beleza. Mas o que não interessa aqui pra gente. É basicamente a mesma coisa que eu acabei de falar. O que interessa pra gente é isso aqui, ó. Então, vejam só. Tabela para o teste. Então, conforme foi dito aqui no início, será pontuado, tá, filho? Então, vejam só. Vamos analisar primeiro aqui o masculino, né? Isso aqui é pra os candidatos sexo masculino. Beleza. Então, você tem aqui, ó. Que o... Vamos pegar aqui. Eu nem tinha ver. Pronto. Então, abdominal. Abdominal. Tu vai ter corrida. Corrida de 12 minutos. Certo? Corrida de 50 metros. É o chamado tiro. E flexão na barra fixa. Flexão na barra fixa. Beleza. Tá dividido aqui, né? Show. Vejam só. Pra o candidato obter a pontuação 10, opa. Ele obter a pontuação 10, né? Tanto aqui, ó. No abdominal, quanto na barra, quanto na corrida de 50 metros, como também na corrida de 12 minutos. Aí tem os critérios aqui, ó. Pra obter 10, terá que fazer 47 abdominais em 10 minutos. Aí na barra, serão 11 barras. 11 barras pra pontuar 10, né? Tranquilinho. Corrida de 12 minutos, 3 quilômetros em 12 minutos, pra pontuar 10. E aqui na corrida de 50 metros, que é o tiro, ó. 7,25 segundos, né? 7,25 segundos. Então, tem sim. Mas qual é o mínimo? Qual é o mínimo aqui pra você poder ser aprovado, né? Ser considerado apto. Então, você vai ter aqui, ó. Ó, na abdominal, 42 abdominais, beleza? Em 1 minuto. Na barra, 6 barras. É pra citorar, combatente. É pra citorar. E na corrida, cadê? No mínimo, tem que fazer aqui, ó. 2,5 quilômetros, né? 2,5 em 12 minutos. E aqui no tiro, tem que fazer em 8 segundos e 26 milésimos. Então, senhores, deixa eu voltar aqui pra mim. Ó, tá mais comprovado que, de fato, o TAF, ele não é só eliminatório. A não ser que a banca venha e, digamos assim, ela mude isso aí, certo? Ela rentifique essa parte do edital. Mas, por enquanto, o edital que nós temos aqui, que eu analisei com vocês, é um edital de caráter tanto eliminatório como também classificatório. Então, você, guerreiro de guerreira, que tá estudando pra esse concurso aí, cara, pega o bizu, comece a se preparar valendo pra esse TAF aí. Por quê? Porque a tua pontuação no TAF pode melhorar aí a tua classificação. Se nós temos 4 etapas, corrida, barra, tiro e abdominal, cada uma vale até 10, né? Então, nós temos aí, no máximo, 40 pontos a mais. E, no mínimo, 20 pontos, certo? Porque você tem que tirar a pontuação mínima de 5 pontos em cada um, certo? Se você não tirar, você tá eliminado. Então, no mínimo, 20 pontos e, no máximo, 40 pontos, senhores, tá ok? Então, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários o que tu achou desse TAF aí, certo? Se você concorda, se você não concorda, se você achou tranquilo, se você achou pesado, deixa a tua opinião aqui nos comentários, que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo.